Tchururu, 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 tchururu. Eu fico pensando em nós dois, cada um na sua. Perdidos na cidade nua Pocos santos de amor Numa noite de verão Ah, que coisa boa Meia luz, a sós na boa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Doze dupa Romântico de culpa livre Visto quente Sanduíche de gente Doze dupa Doze dupa Doze dupa Doze dupa Doze dupa Doze dupa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.